O que é que eu vou escolher? Não lembro de quem que é isso aqui promocional Acho que era a Cavarante, não lembro General Dólar, não sei, mas isso aqui era promocional Não chegou no Brasil essa daqui Acho que eu vou pegar outra caminhonete E outra caminhonete E depois eu vou gravar E a minha outra rede social Tô de olho Tô só de olho Já tá na hora de não ir dormir, tá tarde Era pra você estar dormindo faz tempo Dá pra vender, mas tá chegando a vitória de forma legal E mais aí, mais uma coisa aí Deu bom, hein? Deu bom, hein? Car manguiazinho MGM já fez o chamanguejo E aí E aí E aí